Eu acho que nós estamos vivendo um momento muito ruim para o Brasil, para a democracia, é uma turbulência muito grande e uma convulsão social, econômica e política que nós estamos vivenciando no nosso país. É ruim para todos nós, é ruim para a nação, é ruim para a imagem do nosso país que ganhou a credibilidade durante esse tempo todo que o PT esteve no poder e que agora tem essa questão do impeachment contra Dilma. Eu sou literalmente contra o impeachment contra Dilma porque acho que esse impeachment não tem sustentabilidade jurídica e que é uma afronta aos brasileiros que votaram na última eleição, na presidente Dilma, dizendo que gostaria que ela continuasse a governar o nosso país.